Bom dia, flores do dia! Pessoal, faz tempo que eu não posto nada aqui no canal da Silvete dos Santos Lima, meu canal no YouTube. Hoje eu prometi que ia vir para a praia. Hoje é 14 de janeiro de 2018. Eu estou aqui em Torres e gostaria de passar para vocês essa beleza toda, essa belezura dessa praia. Todo esse marzão, né? Para a gente poder desfrutar desse oceano lindo, maravilhoso, toda essa energia da boa, né? Para que a gente possa agradecer a Deus esse planeta lindo. Um beijo no coração, um feliz ano novo, que 2018 seja lindo, seja repleto de paz, de harmonia. Que a gente possa ter o foco na nossa caminhada nesse planeta, preservando, cuidando, zelando pelo meio ambiente, pela natureza. Com foco no nosso trabalho, que o nosso trabalho seja a nossa alegria. Que a gente possa realizar no nosso dia a dia aquilo que nos dá mais prazer. Aquilo que a gente sabe fazer, a nossa arte, a nossa vida, repleta de qualidade, repleta de amor, repleta de paz, repleta da qualidade da nossa vida. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso propósito de vida nesse planeta. Estamos de passagem, para alguns é bem rapidinho, para outros é mais demorado. Mas o importante é que a gente possa fazer dessa caminhada uma coisa boa. Uma passagem que as pessoas lembrem com carinho, com respeito da gente, do que a gente teve aqui no planeta Terra, dando o melhor de nós, né? Nesse momento, nessa caminhada. Gratidão a todos que me acompanham no canal. Um lindo 2018, com muita energia, com muita paz, com muito amor e com fé. Fé de dias melhores, fé. Que existe uma força maior, que está nos guardando, nos protegendo, nos iluminando. Que estejamos protegidos e iluminados por essa força. Hoje e sempre. A cada dia, curtindo, cuidando da beleza, dos detalhes desse planeta. Que a gente possa ter sabedoria o suficiente para que isso aconteça na vida de cada um de nós. Muita proteção, muita abundância, muita sabedoria, muita luz. E o que é mais sagrado, a paz. A paz na alma, a paz em nossos corações. A paz, a verdadeira paz dentro de nós. O beijo grande, o abraço apertado. E um beijão dessa aqui. Está sempre com vocês. Recebam toda essa energia da Sil, da Silvete, da amiga, da parceira de caminhada nesse planeta. Um beijo no coração. Que seja um ano lindo para todos nós. Que essa navegação, que a nossa viagem seja repleta de alegria e de coisas boas. Que cada um possa fazer da sua viagem a viagem mais bela. Beijo! Beijo da Sil!